Oi meninas, tudo bom? Esse vídeo é o favorito de maio O meu foi o Ninguém é Perfeito da Sandy Que ela fez a coleção para impala Quando eu fiz as esmaltações de swatches pra vocês Eu fiquei com ele nas unhas, fiquei uma semana E assim, o ponto final eu tinha achado mais bonito nos swatches Mas no fim, sabe, quando você fica olhando e vai se apaixonando pela cor E foi assim, aos poucos, sabe, o amor foi vindo e eu acabei escolhendo ele E mesmo assim, depois eu pintei com o ponto final E gente, não teve como O Ninguém é Perfeito ganhou meu coração, assim, de um tamanho muito grande E ele é lindo Ele cobriu em três camadas, infelizmente, mas valeu cada uma delas Porque ficou perfeito, o acabamento ficou muito bonito E ele precisa de um extra brilho pra dar o brilho mesmo Porque ele é meio acetinado Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários Qual o seu esmalte favorito ou cor desse último mês Que vocês estão usando mais E dá um curtir se você gostou do vídeo E se inscreve no canal se você é nova por aqui Beijos e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau